Boa tarde, pessoal. Estamos de novo aqui na Horta da Lourdes. Eu vou mostrar pra vocês quem sobreviveu ao período chuvoso aqui de Belo Horizonte. Minha pimentinha de cheiro. Olha que linda, gente. Olha as pimentinhas todas amadurecendo, plantadas nesse vazinho. Olha o tamanho do vazinho. Pessoal, esterco, de boi, carvão, mineral, humus. Olha que lindas. Ela sobreviveu ao período chuvoso. E temos aqui também uma hortência. Olha que lindo o botão, gente. Espero que ela fique azul. É isso. Compartilhar com vocês a minha belezura de pimentinha de cheiro. Agora ela é ardida, viu? Muito ardida. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau.